Olá, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos. Eu te convido nesse momento a pegar seu santo texto. Vamos meditar no texto de Nossa Senhora da Primavera. Aquela que o Senhor nos enviou, especialmente a nossa comunidade, renascidos em Pentecostes, para que propagássemos a sua santa devoção. Aquela que trará uma nova primavera para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, vamos meditar esse santo texto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nessa primeira primavera, eu te convido, meu irmão e minha irmã, a colocar a sua família no altar de Nossa Senhora. E peça, clame, que ela traga uma nova primavera para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Na primeira primavera, pelas mãos de Nossa Senhora, esperamos uma nova primavera. Pela nossa comunidade. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda primavera. Pelas mãos de Nossa Senhora, esperamos uma nova primavera. Pela saúde de todos os enfermos, de nossa família e amigos. E nessa segunda primavera, meu irmão, coloque a saúde de todos os enfermos da sua família, dos seus amigos. E peça uma nova primavera pela intercessão de Nossa Senhora. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa terceira primavera, pelas mãos de Nossa Senhora, esperamos uma nova primavera. Pelas vocações dos renascidos e pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta quarta primavera, pelas mãos de Nossa Senhora, esperamos uma nova primavera. Pedimos pela igreja que Nossa Senhora da Primavera possa trazer uma nova primavera para toda a igreja. Para que toda a igreja possa florescer, florescer novos carismos, novas vocações. Para que essa primavera possa transformar a nossa igreja de hoje. Pelas mãos de Nossa Senhora, esperamos uma nova primavera. Pelas mãos de Nossa Senhora, esperamos uma nova primavera. Pelas mãos de Nossa Senhora, esperamos uma nova primavera. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta quarta primavera, pelas mãos de Nossa Senhora, pedimos uma nova primavera para todos que anunciem o reino de Deus. E que haja liberdade religiosa, onde o anúncio da palavra for proibida. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora te convido, meu irmão, minha irmã, a fazer a oração de Nossa Senhora da primavera. Nossa Senhora da primavera, venha com teus anjos entrar na minha casa e na minha vida. Rainha nossa, eu permito que entre hoje na minha família. Eu permito que entre hoje em meu coração. Rainha da primavera, me traga o teu perfume, a tua graça, o teu aconchego. Rainha da primavera, me traga a paz e a esperança do teu filho Jesus. Que essa casa e essa família recebam todas as graças de uma nova primavera. Mãe amada, que na escuridão do meu coração, nas dificuldades da minha casa, nas tribulações do dia a dia, nos traga a luz do teu filho, Nossa Senhora da primavera. Que a partir desta primavera, eu possa viver na libertação e na ressurreição de Jesus Cristo. Que o teu perfume, que o teu cuidado e a tua libertação estejam em minha casa. Senhora da primavera, Senhora da esperança, Mãe do meu Senhor e Redentor e Salvador. Que esta casa e esta família conheçam o teu cuidado, a tua alegria e o poder da tua intercessão e do teu amor. Nossa Senhora da primavera, rogai por nós. Meu irmão e minha irmã, eu te convido a, no dia 17 de setembro, venha participar de uma grande vigília na comunidade Renascidos em Pentecostes. Será uma grande festa para Nossa Senhora da primavera. Conto com você, conto com a tua presença. Venha e traga a sua família, venha festejar conosco da comunidade Renascidos em Pentecostes. Essa alegria de saudar a Mãe do meu Senhor. Muito obrigada, que Deus abençoe você. Salve-se. A primeira vez,itelheira a sua família para a minha família,